Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer uma... hoje atendendo a pedido do canal, que uma pessoa do canal pediu e minha amiga, desculpa que eu não tô lembrando o seu nome, tá? Mas você que pediu, você sabe, né? E você me pediu uma receita de arroz doce tradicional, sem leite condensado, né? Você queria o tradicional, sem leite condensado, então eu tô trazendo hoje pra você a receita do arroz doce cremoso, sem leite condensado E olha que delícia, minha amiga, ó, olha só, olha que cremoso esse arroz doce, ó, tradicional Olha, saindo fumacinha, tá bom? Vamos então pro nosso arroz doce tradicional, cremoso Então vamos, vamos então pro nosso doce de arroz simples Então, eu já tenho doce de arroz aí no canal, que eu faço com leite condensado e coco Mas tem uma amiga no canal que me pediu um arroz doce simples, sem leite condensado Então vamos fazer, né? Só falta pegar a canela Olha gente, eu vou usar uma xícara, essa minha xícara é aquela de 240 ml Então eu vou usar uma xícara de arroz, tá? Então, olha, é uma xícara de arroz Gente, eu vou colocar meio litro de água, tá? Meio litro de água Vou colocar um pedaço de canela e uns 5 cravinhos, mais ou menos Vamos ligar a panela Gente, eu tô fazendo na pressão, mas vocês podem fazer sem a pressão também, tá? A hora que chiar, gente, eu vou contar 5 minutos Vou contar 5 minutos e vou... Chiou! Eu vou abaixar o fogo e deixar 5 minutos Aí depois eu vou tirar, deixa sair a pressão sozinha Aí que eu vou acrescentar leite e açúcar, tá bom? Então aqui só tem arroz, água, cravo e canela Chiou, abaixa o fogo 5 minutos Ó, começou a chiar, abaixaram o fogo Se você não for usar a panela de pressão, é só deixar secar a água Pra depois a gente acrescentar leite Leite e açúcar Ó, 5 minutos, vamos contar Ó, 5 minutos Vamos deixar a pressão sair sozinha Vamos abrir agora? Ó Ó Ó, tá vendo? 5 minutos o arroz ficou assim, ó Ó, secou toda a água Agora que a gente vai colocar o leite e açúcar, tá? Ó 5 minutos Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar Aqui eu abri um litro de leite, eu vou colocar metade mais ou menos Vou colocar metade de leite, tá? Mas se precisar depois eu coloco o resto Agora vamos deixar ferver com o leite, tá? Pra ele ficar cremoso com o leite agora Mas sem a pressão, gente Eu não vou pôr a pressão, senão vai acabar Entupindo essa válvula aqui, ó Então vamos deixar agora sem a pressão, tá? Deixar ele cozinhar no leite Terminar de cozinhar no leite Pra ele ficar um cremoso Se precisar depois eu ponho outro meio litro de leite, tá? Então vamos deixar agora cozinhar no leite A hora que começar a ferver, gente Abaixa o fogo Vai dando uma mexidinha pra não derramar, tá? Olha, eu vou usar a outra parte do leite, tá? Ele tá começando a querer pegar no fundo Mas ainda não tá no ponto que eu quero Então eu vou usar a outra metade do leite Então, gente, foi um litro de leite, hein? Eu quero que ele cozinhe até ficar cremoso Ainda não tá ainda, ó Então eu coloquei mais meio litro de leite Então foi um litro de leite Vamos deixar cozinhando aqui até virar um creme, gente Ainda não tá, ó Tá vendo? Olha como é que tá o arroz, tá? Ainda não tá um creme, não Tá muito líquido, ó Eu quero um creme O arroz, gente, ele tá mole Mas eu quero que ele fique cremoso Tá? Vamos deixar aqui mais um pouco Pra cozinhar Ó, deixa cozinhar no fogo baixo, tá? E vai mexendo de vez em quando Pra não grudar o leite, tá bom? Se não gruda o leite aqui embaixo Pode subir também Então de vez em quando vai dar uma mexida aqui Olha, gente Já vou desligar porque já tá bom Olha, o ponto é esse Começa a secar Começa a querer grudar embaixo Ó Vocês percebem que fica cremoso, ó Ó Tá vendo, ó Tá vendo? Tá vendo como cremoso? Depois que ele esfria Fica mais cremoso ainda Vou colocar numa Uma tigela pra vocês verem, tá? Mas já tá bom Agora eu vou colocar aqui, ó Nessa Tigela aqui, ó Ó como é que fica cremoso, ó Ó Tem que ir mexendo Porque ele vai começar A hora que começa a secar o leite Olha, ele começa a grudar Então a gente tem que ir mexendo, tá? Vai mexendo de vez em quando Não esquece dele no fogo não, hein? É o nosso arroz doce tradicional Sem leite condensado Olha que cremoso, ó Tá vendo? Olha só Tá bem cremosinho, ó Se vocês quiserem colocar coco agora Pode colocar Tá? Olha que delícia Bom, gente Então essa foi a nossa receita de hoje, ó Olha O nosso Arroz doce tradicional cremoso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um joinha Não se esqueça de ativar o sininho Pra receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Olha só Esse foi o nosso arroz doce tradicional cremoso, ó Olha que delícia Tá vendo? Olha só Aí vocês podem colocar coco agora Ou não Ou pode Na hora que for comer Pode colocar uma paçoquinha Se quiser Fica muito bom Tá bom? Bom, gente Então essa foi a nossa receita de hoje O nosso arroz doce cremoso tradicional Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram Não esqueça de ativar o sininho De dar um joinha Se não for inscrito no canal Gente, se inscreva no canal, tá bom? Bom, gente Então muito obrigado Olha que delícia Olha que cremoso, ó Muito obrigado